Tá me seguindo, é? Só um pouquinho. Eu esperava tudo, é, pelo menos isso de você. Qual a passagem que a senhora tem pra mais longe? Mais longe como assim? O lugar mais longe daqui. Tudo o que eu tenho, meu bem, é você. Sem seu carinho eu não sei viver. Tudo o que eu tenho, meu bem, é você.